Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse é o review do Object 257, o novo pesado Tier 9 que entra na linha do IS-7 Substituindo o T10 Pra quem não sabe, eu fiz o review do T10 há poucas semanas atrás Então quem quiser dar uma conferida, chega lá Antes de mais nada, devo alertar vocês aí que Titio tá hoje um pouco sem voz Então caso a voz dê uma falhada, desconsidere logo mais, Titio vai tá 100% novamente Antes de falar aí das características técnicas do 257 muito rapidamente Diga-se de passagem, eu vou tá explicando um pouquinho o que que rolou nessa partida Bom, Titio primeiramente veio aqui pra linha dos pesados É justamente o que eu no meu tier tenho que tá fazendo aqui Afinal de contas, Titio é um dos tank top tier da partida Essa é uma partida de 5 tier 9 e 10 tier 8 Então, nada mais justo do que eu tá indo direto pra linha dos pesados É, vocês vão perceber que eu vou tá jogando muito com o lateral desse tank Logo mais quando eu for falar do armor dele, eu vou tá explicando o porquê O mais engraçado desse jogo, vocês vão tá notando É que depois que Titio ficou com 90 de HP Aí é que o jogo ficou mais interessante Eu trouxe o comparativo do 257 com o T10 E vou tá passando bem rapidamente aí Falando um pouco das principais diferenças entre os dois Primeiramente, você vai perceber que o T10 vai ter um DPM aí um pouco melhor E a penetração da munição padrão já de 10 a mais Sendo que o T10 vai ter a sua hit com 340 257 A mesma coisa do canhão do 705 que Titio tava utilizando Uma penetraçãozinha de 315 já é bem suficiente pra você tá furando aí qualquer outro tier 10 Os dois calibre 122mm só com o 257 por ter a munição a PCR A velocidade do projétil é de 1259 Ou seja, bem melhor do que a do T10 Além do mais, ele carrega 40 munições, enquanto que o T10 apenas 30 O tempo de mira do 257 é pior do que o T10 A dispersão também é um pouco pior E o turret travessa, enquanto isso, também o T10 vai ter aí uma melhor dispersão de tiro A mira vai abrir um pouco menos Os dois se movimentam a 50km por hora E apesar do 257 possuir aí um powerweight melhor O T10 ele vai se destacar na mobilidade Porque ele tem um terreno que existe bem melhor Se você der uma olhada aí É quase 50% melhor do que o 257 E é aí que ele vai se destacar andando nos terrenos Blindagem dos dois, você já sabe T10, Titio falou lá no review E do 257 eu vou tá falando um pouquinho mais a frente O 257 vai ter um pouco mais de HP 1.900 E o engine health do T10 vai ser melhor do que a do 257 Vial range do T10 também é melhor de 400 Enquanto que o 257 apenas 390 Então o T10, como Titio fala Ele é um ótimo, pesado de assalto Que muitas vezes você consegue jogar aí Como um médio tank Conforme vocês podem perceber aí Titio já fez um damage bem considerável por aqui Até agora foram 4.900 de damage Eu consegui efetuar diversos bounces Mas é agora que esse game começa Você perceba aí que Titio tá com 90 de HP Ou seja, basta qualquer player Que tenha o mínimo de noção nesse jogo Atirar uma HE e acabar com toda graça do Titio Basta você acertar um tirinho de HE Mas infelizmente Ou pra minha grande felicidade Não aconteceu isso E antes de seguir aqui Eu quero falar um pouquinho Do armor desse tank Então vamos dar um pause no replay E já já a gente volta pra ele Eu resolvi dar esse pause Pra poder tá mostrando pra vocês Que esse tank não é Nenhum bicho de sete cabeças Apesar do chassi dele Ser um chassi bem troll Vamos falar um pouco da parte frontal desse tank Qualquer tier 8 vai tá conseguindo furar aqui Sem tá utilizando munição premium Basta que esse tank esteja de frente E é lógico Se você atirar no upper plate Você vai ter algum tipo de problema Mas se você tiver já com um tier 9 E tiver com munição gold Com certeza você vai tá furando Qualquer parte desse tank aqui Muito fácil Mas tome cuidado Que quanto mais você sobe aqui Nessa curvinha Maior fica a blindagem E muitas vezes isso aí pode tá te enganando Justamente pelo ângulo Que você vai tá atirando Então dependendo da munição Você pode dar algum bounce Outra coisa que muita gente tenta fazer É tá acertando a cúpula dele E essa cúpula Apesar dela parecer ser alta A distância fica muito complicada A não ser que você esteja fazendo Facehug com esse tank Vai ficar difícil de você tá acertando Essas pontinhas aqui E aqui na parte de baixo Conforme você vai ver Fica muito difícil Você não vai tá conseguindo Penetrar esse tank Então toma cuidado Uma coisa se você tiver aí Vantagem de altura Basta você atirar aqui Nessa partezinha de 30mm Qualquer canhão acima de 90mm Você vai tá conseguindo dar autopenho Utilizando aí munição AP ou APCR A lateral do tank É a parte mais troll dele E é essa parte que quando você jogar com esse tank Você vai tentar abusar dela Por quê? Muita gente ainda não sabe furar o tank E a track desse tank Conforme o titio falou Ela é uma track que ela é separada Praticamente do chassi Então qualquer tiro que você acertar Entre esses miolinhos de track aqui O damage vai ser absorvido pela track E você vai dar o bounce E não vai conseguir causar damage Então se você estiver sozinho E quiser causar damage nesse tank Com o track vai ser muito difícil Pode esquecer Isso aí vai ser Uma coisa bem, bem rara De acontecer Quer furar esse tank De lateral Não atira nessa parte Você vai ver que essa parte aqui Ela passa a ficar com um ângulo muito bom Então toma cuidado Conforme vocês vão perceber no review No vídeo Eu vou tá jogando bastante com a lateral Expondo bastante a lateral Os erros dos jogadores Além de você tentar acertar a track Você tá tentando acertar essa partezinha aqui Ela tem armadura espaçada Então pra quem usa auto aim E usar hit Você vai ter problema Isso aqui vai terminar Te dando Te dando bounce Apesar daqui mostrar que não O damage vai ser absorvido Isso aí Aqui Não mostra direito Mas Com certeza Na experiência que eu tô tendo com esse tank Quem dá tiro aqui Nessa lateral Não consegue furar Se você quer furar esse tank Acerta justamente Nessa parte aqui de cima Que aí sim Você vai conseguir furar Se efetivo Se você atirar aqui Vai ficar muito difícil De você tá Penetrando o tank Tá É A lateral da torre Você vai conseguir furar muito bem A traseira Você vai conseguir furar muito bem Então O que você tem que tá Evitando É justamente Essas partes mais anguladas Que ficam Embaixo Do meio do tank Pra baixo Além é claro Da track Mas se você atirar Nessa partezinha preta Vai ficar fácil Se você atirar aqui em cima Também vai ficar fácil Mas lembrando a vocês Que acertar esse tank A distância Vai ser Sim Um grande problema Então Às vezes É melhor você Até economizar Em alguns disparos Eu demorei um pouco Pra estar trazendo Esse review Pra vocês Que eu queria trazer É lógico Um Wacer Uma partida Bem bacana Que pudesse estar mostrando O tank E eu acredito Que essa aqui Vai estar servindo Muito bem Você vê aí Titio ainda Com uns 90 de HP É O jogo Tá aí Muito bem disputado Titio já tá Com uns 5.219 De damage E eu só consegui Minha primeira kill Agora há pouco Isso Eu ainda Tando com 90 de HP É É lógico 90 de HP Você tem que estar Tomando muito cuidado Eu tô Prestando muita atenção Tomando cuidado Com a artilharia Do time inimigo E O que você vai ver aí É que Titio foi ignorado Por esse T10 Isso aí Vai ser um probleminha Pra ele E Consigo Finalizar O centurion Deu a bobeira Dele ali Lá e vem 1-2-5-7 Tem o T10 E me aparece Essa Scorpion Eu dou uma Recuadinha Pra poder Acertar a Scorpion Eu ainda tava Diminução 20 E tá aí A Scorpion Acertando Uma track No T10 Esse Scorpion Tudo que ela precisava De fazer Pra tá Matando É ter Lodado aí Depois desse tiro Uma HE Ter vindo pra cima Atirado sem medo E Tinha me furado Mas o VK100 Tá próximo ali Então eu entendo Que ela esteja Um pouco preocupada E tá aí Mais um tiro Na track Que a Scorpion Terminou dano É aquilo que Titio Falou pra você É Tá brigando com o stack Toma muito cuidado E evita Ao máximo De atirar Nessa track Atire nessa track Se você precisar De sobreviver Mas se você precisar De matar Um 257 Nunca Atire Na track Dele Que você vai Terminar Com certeza Se decepcionando Titio fica Cada vez mais Apreensivo Com as artilharias É lógico Então Eu não saio Desse morro Nem Nem me pagando Muito E é lógico Titio ainda Tá loadando Hit Tem esse T10 Aqui na frente E a partida Querendo ou não Você jogando 90 de HP Você tem que Tá tomando Muito cuidado T10 Terminou Destruindo o VK100 O VK100 Tava muito exposto Então pra ele levar Tiro de artilharia Seria muito fácil Terminei Errando Esse disparo Titio mira Na torreta Do tanque Termina acertando O terreno Então Não tem Nem o que dizer Outra coisa Que é lógico É um pouco desconfortável Nesse tanque É que ele tem Só 5 graus De depressão Isso aí É um problema Lá vem agora STRV S1 Ela tinha Um excelente ângulo Pra estar Me acertando Titio Demorou Efetuar Esse disparo Poderia já Ter disparado Mas Eu queria ter a certeza De onde estava S1 Pra eu poder Estar efetuando Um disparo Você vê aí Que ela é lógico Já está carregada É só Dar um tirinho De HE No titio E olha aí O que ela faz Acerta A minha track Não deu Não traqueou E também Não deu damage Então Mais uma vez Titio fala Está jogando Contra esse time Não atire Na track dele Mais um bounce Ou seja Mais um Poderia ter atirado HE D10 Outro tiro Lateral Do titio Errou Disparo Acertou A track E Não deu damage Titio Continua aí Já fez 4 kills Nessa brincadeirinha Já subiu Mais ainda O damage E continua aqui Vivinho Da Silva E é lógico O T10 Pra mim É uma grande ameaça Esse type 4 A única coisa Que ele precisava fazer Era ter flanqueado Esse T10 Ele poderia ter feito isso Mas demorou muito Então Ficou complicado Pra mim E eu não posso Sair daqui Basicamente Se eu Fico pra frente Eu fico no exposto Pra artilharia E se eu for pra trás Eu também Vou me expor Mais uma vez Pra artilharia T10 Toma um tirinho De artilharia E resolve Cometer esse erro Ir pra cima E terminou Sendo finalizado Agora sim Titio Tá mais tranquilo Não tem mais Quem spot Particularia É só ficar Mais um tempinho Até apagar E aí sim Tomar qualquer tipo De decisão A mais No game É O tanque Tá muito fácil De tá pegando A terceira marca De ele Creio eu É Com 80 partidas Eu peguei A segunda marca Já tô pertinho Dos 90% É Tô alternando Entre ele O 5 É dele O tier 9 Francês Pra tentar pegar A terceira marca Dos dois Então Logo mais A pedido Que os dois Vou tá terminando Pegando aí A terceira marca Deixar um pouquinho De falar do estilo Falar do tanque Gostei do tanque O tanque é troll Mas você depende Muito Do conhecimento Do teu inimigo Por se tratar De ser um tanque Novo Você Fica tranquilo Mas depois Que as pessoas Começarem a conhecer Mais o tanque Você não vai ter Mais tanta facilidade Assim Partidinha finalizada Excelente game Fiquei lógico Muito satisfeito Vou tá deixando Aqui pra vocês A tela de score Esse foi o review Do 257 Eu espero que vocês Tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final do vídeo Tito Black Fica por aqui Um abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tito Black E até mais Tito Black Tito Black Tito Black Legenda por Sônia Ruberti